Vamos cantar? Vamos lá! Canta! Léo Magalhães! Quero ver se tem mulher! Digitei seu número do telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se desligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede E se eu te ligar, você não atender E se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando, vai! Atende, por favor! Tá chamando, vai! Só quero seu alô Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Tá chamando, vai! Tá chamando, vai! Atende, por favor! Tá chamando, vai! Só quero seu alô Chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou Caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas E todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou Até dar o culpado E você apaixonada E do outro lado